Bem gente, estamos aqui, eu estou filmando para vocês a futura estação Palmares que você vai ter do lado do condomínio. Vocês veem que, olha a facilidade, né? Condomínio aqui e a estação aqui. Olha que comodidade e que valorização que os imóveis vão ter. Então, você que não comprou imóvel ainda, aproveita. Temos unidades aqui de apartamentos e sobrados do lado da estação Palmares, da CPTM Futura Linha Esmeralda.